Muito bem, estamos aqui para deixar você muito bem informado com tudo o que acontece em nossa Paraíba. Trouxe a informação na área política aqui em nosso estado. O ex-candidato ao governo do estado, Pedro Cunha Lima, se disse decepcionado com uma foto do deputado Tovar e o governador João Azevedo. O ex-deputado federal Pedro Cunha Lima, do PSDB, acabou de fazer uma publicação em suas redes sociais, se dizendo decepcionado com uma foto descontraída entre o deputado estadual Tovar e o governador João Azevedo na tarde de ontem, terça-feira, durante uma liberação de emendas impositivas. A legenda da postagem de Pedro diz o seguinte, abre aspas. A política e suas decepções. Vamos seguir em frente, escreveu Pedro Cunha Lima, portanto os bastidores da política paraibana, já esquentando. Portanto, foi essa a principal informação. Outras notícias você acompanha em meu canal no YouTube. Também pode me seguir através das redes sociais, Instagram, underline Ralf e José. E também obter mais notícias através da página Jornal Eletrônico do Facebook. Até a próxima, se Deus quiser.